Música Boa tarde darlings, hoje eu gostaria de fazer uma review simples dos nossos iphone novos E aqui eu tenho o iphone 8 e o iphone 8 plus Olha, até a caixa é uma maravilha desse telefone, gente, você pode ver aqui Vamos abrir então o iphone 8 E aqui nós temos o iphone 8 E o iphone 8, como vocês verem aqui, ele tem 3 cores Eles tem a cor ouro, prata e cinza Esse especificamente é a cor prata E é muito lindo, gente, o acabamento é de vidro Que é pra ser muito mais durável Ele tem uma 25% mais rápido A memória do telefone 8 O menor telefone, a memória começa com 64 gigabytes Melhores câmeras, mais rápido processing, melhor megapixels A bateria tem uma vida longa E carrega mais rápido com carregador sem fio Então, eu vou mostrar aqui pra vocês Muito lindo, olha assim Parece assim uma peça de joia esse telefone Da Apple Adoro a Apple E aqui a gente tem os fones de ouvido E o carregadorzinho Não que é especificamente aqui pra gente nos Estados Unidos Agora eu vou mostrar pra vocês O telefone 8 Plus E não tem os mesmos benefícios do iphone As mesmas qualidades que eu falei pra vocês antes Só que eu só vou mostrar O tamanho é maior Como vocês verem aqui O tamanho é bem maior É um pouco mais longo e mais largo E muito lindo o telefone Você pode ver aqui A gente já botou um protetor aqui na frente do telefone Também aqui você pode ver a qualidade Bem melhor Porque o tamanho é bem maior É também cinza Esse ano nós escolhemos todos os nossos telefones na cor prata E aqui eu tenho a caixa Com os carregadores Aqui um carregador e os fones de ouvido Pro meu telefone 8 Plus Também dessa vez, gente Eu comprei um carregador sem fio Porque eles dizem que aqui O carregador sem fio carrega o telefone bem mais rápido E eu tenho aqui, gente Um carregador sem fio Ainda não abri A gente vai abrir juntos E ver como funciona Esse, gente, é o carregador sem fio Ele diz que carrega muito mais rápido Você pode carregar o telefone assim Mas tem uma tomadinha aqui que liga Ou você pode carregar o telefone Como isso Aí você deixa o telefone assim Um pezinho E ele carrega nessa posição Mas o carregador tem que estar ligado Quando você vai para você carregar E como isso, você pode ouvir música Ao mesmo tempo que estiver carregando Ou fazer o que você precisa Ao mesmo tempo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Como eu falei aqui É o iPhone 8 e o 8 Plus E o carregador sem fio Então, mostrando para vocês Se vocês tiverem alguma pergunta Qualquer coisa é só deixar Pergunta embaixo do vídeo Não se esqueça De dar um joinha nesse vídeo Se inscreva no meu canal Para ver os meus próximos E clique no sininho Que é para você receber notificação Dos meus novos Novos vídeos E dos meus lives Muito obrigada Por assistirem os meus vídeos E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo no coração de vocês Se inscrevam Um beijo no coração de vocês